Olá, vamos falar hoje aqui da nossa antena Dual Band para uso em PY, rádio profissional, VHF ou UHF, ela possui aqui 1.5 dB de ganho em VHF e 5.5 dB de ganho em UHF, a antena que responde Dual Band, suporta até 200 watts, tá bom gente? Vai aqui com a base de alumínio, vai com a haste também de aço inox, tá bom? Já sintonizado, tá bom? Aqui possui aproximadamente aqui ó, 41 centímetros, tá bom? Tem uma bobina aqui no centro, o que ela converte aqui para 1 quarto de onda em VHF e 5 oitavos em UHF, tá bom? Aqui ó, vai com duas presilhas aqui também ó, desincado né? Afogo aqui para suportar o mastro aqui ó, de 3 quartos, esse mastro aqui é o mastro de TV, ele não acompanha o produto tá? Você tem que adquirir um mastro de TV aí, sua região aí ó, vai estar solto aqui porque é para demonstração né? E vai aí o cabo aqui, o cabo nós vendemos de acordo com o anúncio aí, tá bom? No Mercado Livre aí que vai estar aqui embaixo aqui ó, e deixe seu like aqui também, então nós vendemos um cabo de 5 metros, 6, 15, depende da sua necessidade, tá bom? É um produto de alta qualidade ó, os parafusos expostos aqui ó, são de aço inox e feito para durar, tá vendo? Ótimo acabamento, base de alumínio, bem trabalhado né ó, temos arredondados, e é isso aí ó, antena dual bench aí, suporta 200 watts, alta qualidade tá? E o conector também, deixa eu ver se eu acho ele aqui, aqui ó, o conector aqui ó, tá no caso aqui para UHF, mas nós aplicamos também com N, SMA, BNC, TNC, depende da sua necessidade do seu rádio, tá? O cabo que nós vendemos aqui é um cabo da RFS, com um cabo de alta qualidade também, ou um similar, da TALINK, ou de alta qualidade também, tá bom ó, produto de alta qualidade, com um ótimo custo aí, você vai poder falar mais longe que o seu rádio aí, Balfing, IAES, GANUD, enfim, é uma boa cobertura aí, é com essa antena. Muito obrigado, um abraço aí, deixe seu like aqui, curta nossos vídeos, tem outros produtos também, para mim é de rádio comunicação, desde PX, APY, tá? BHF, HF e UHF. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.